Salve o seu celular, firmeza, mano Então hoje a gente tá aqui pra fazer alguma coisa Que vocês pedem muito pra mim, tá ligado Vocês vão lá no meu insta e falam Se vitimizam, mano, eu queria fazer um Wemotrap, mas, mano, é quase impossível Fazer isso pelo celular, mano, eu queria ser Um new pipe brasileiro, mas Eu não sei fazer, porque é quase impossível fazer pelo celular Aí que você se engana, cara, meu, eu tô aqui Pra tentar te ajudar, tenta, eu vou Tentar, relaxa, mano, muita gente Acha que eu vou aqui fazer milagre, cara A gente tá pelo celular, esse canal é Famoso, assim, fui conhecido por esse motivo De eu ensinar vocês a fazer esse negócio pelo celular E é isso, assim, mano, se você não Viu, mano, eu nasci o som ontem e eu falei Que ia lançar um áudio, como era um áudio Só uma música, assim, eu não divulguei tanto Mas dia 1º aqui no canal vai ter um vídeo Que eu fiz totalmente feito pelo celular E eu vou ensinar vocês como é que eu fiz os efeitos e pá Então já fico antenado aí, dia 1º Daqui a pouco eu ensinei um vídeo clipe foda aqui pra vocês Um boom-bap, tá ligado, eu tento entrar no boom-bap Assim, sou de zoos, vou fazer um boom-bap zoando aqui E assim, mano, tem muita gente me perguntando Tipo, se eu vou ensinar mesmo a fazer os efeitos lá Pelo coisa, eu vou ensinar mesmo Esse canal vai ser, pô, vamos bater 20k Se a gente acabar esse mês, eu duvido, mas Vocês vão foda levar essa porra coisa Então já se inscreve e ativa o sininho pra gente Fazer esse canal subir, tá ligado Vamos bater 100k esse ano, é pede demais, né Mas é isso, mano, espero que vocês tenham curtido aí a ideia E vamos lá Então, se você não viu meu som, já vê, tá aí na descrição Outro link fixado, também no comentário Vê lá, me segue no insta Vem me procurar lá por lá E assim, mano, vamos lá, eu vou ensinar vocês a fazer Porque vocês gostaram bastante daquele vídeo que eu falei Que eu tentei virar um Matuê Que eu fiz essa configuração do Volocular Vocês acharam massa, vocês gostaram Mas hoje a gente tá aqui pra tentar virar um Lil Peep Não especialmente voltado ao Lil Peep, tá ligado Mas é um efeito que vários do EmoTrap usam Que são aquele viver com aquele eixo lá Pô, é mixagem de FL Studio, tá ligado É isso, então eu vou ensinar vocês a como fazer pelo celular Lembrando que é tentando virar o Lil Peep Não vou fazer milagre aqui Porque a gente tá pelo celular E é isso, mano, espero que vocês tenham tido a ideia aí E vai dar um vídeo que eu já tô mudando demais No meio já se inscreve aí no canal, na moral Se inscreve aí, porque eu já vi aqui Beleza, mano, já entrou aqui já na interface do Nitrack, né? Vocês conhecem bastante esse negócio Que não preciso ficar repetindo tudo de novo O sistema técnico, tá ligado? Do Nitrack, vocês conhecem pra caralho Quem já viu meus vídeos aí, vocês estão ligados de tudo já E assim, mano, já aqui ó Eu já tenho essa parte de cima, o efeito já pronto Tá ligado, o estilo do Lil Peep pronto já E aqui de baixo é uma capela crua As duas são uma capela, tá ligado? Mas uma capela com efeito Uma capela sem efeito Essa aqui é uma capela da Cry Baby, tá ligado? Da música do Lil Peep Que muitas pessoas conhecem já, tá ligado? Uma das mais fodas do Lil Peep, na moral E aí, tipo, mano Essa aqui é o sem efeito, a capela crua Eu vou solar ela aqui pra vocês verem, mano Vou baixar um pouco o volume aqui É uma capela gravada, tipo, ao vivo, tá ligado? E, tipo, tá crua a zona Não tem nada de efeito, não é nada, tá ligado? Cês viram, né, mano? Tipo, ela tá sem efeito, sem nada, tá ligado? É uma capela que eu baixei do YouTube aí Foda-se, cês precisarem, cês acham rapidão E aqui é a capela Tipo, eu vou solar ela aqui também, tá ligado? Ela já tá com efeito Um eixo foda, um compressor foda E um reverb foda, tá ligado? Vou colocar ela aqui, claro Que é pelo celular, mano Entenda isso, a gente não vai fazer milagre, então Mas já dá uma puta diferença Se você parar pra perceber, ó Se liga, mano Tipo, olha a diferença, mano Na moral, só uma diferença, sim Só do começo Agora se liga nessa Vou dessolar ela aqui E vou colocar essa Não, mano Na moral, tá muito emotrap Na real, tipo, mano Fala o que cê quiser Mas eu acho esse efeito que foda Pra você colocar num beat de emotrap E um beat estilo Lil Peeper Tipo, aquele rock alternativo, tá ligado? Estilo Kurt E, mano, só vai, tá ligado? Vou ensinar vocês aqui a fazer esse efeito Vou fazer nesse aqui Que já tá sem nada Vou mostrar pra você O que eu fiz pelo menos aqui, né? Vou vir nesse aqui Que já tá editado Vou ver aqui Mano, primeiramente Eu equalizei desse jeito Dessa maneira aqui Deixei os hertz agudos Um pouco maiores, tá ligado? Os As frequências aqui de grave Eu deixei também um pouco mais pra baixo Pra não ficar tipo Aquele efeito grosso, tá ligado? Que você Tem que ter um fone Super bom pra escutar E aqui as frequências médias, mano Que eu deixei aqui O normal dela é aqui Então eu somentei um pouquinho Pra dar um pouco mais de destaque Então Na parte de equalização Não tem diferença, tá ligado? Nessa parte da mix De tirar sujeira Você não precisa ter Todo A toda atenção do mundo Se você quiser só brincar aqui Fazer suas músicas Firmeza Mas tipo Uma parte técnica dessa É ali, ó E aqui, mano Nos efeitos aqui Se você clicar aqui Vai pros efeitos Se você não sabe E tipo, mano Aqui, ó Primeiro a gente tem o compressor Eu coloquei um compressor Eu costumo deixar o release Aqui mais pra frente Tipo, aqui nessa média De 180 coisa, tá ligado? É, eu uso o padrão que vem mesmo Softkin O Softkin O Softkin Que vem, tipo, já O padrão de compressor Só vem aqui Adiciona o compressor É o primeiro que aparece Tá ligado? Eu deixei esse aqui É um dos melhores que tem Tá ligado? Na minha opinião Um eixo que a gente usa Que eu uso bastante, mano Eu deixei esse eixo aqui O principal mesmo O primeiro Você clica em eixo E coloca aqui lá Só que aqui, ó Eu melhoro essa mix Aqui, tá ligado? Mas vamos começar Vamos deixar tudo zero Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Vou vir aqui Adicionar um eixo Ele vai tá assim, tá ligado? Você faz o que? Você aumenta um pouco Essa parte de def Que aqui é o atraso Def é o atraso, tá ligado? Que ele vai ter pra Começar a fazer o delay O decay você deixa um pouco pra baixo E o delay você aumenta um pouco, tá ligado? O delay, se eu não me engano É o feedback, normal Mas esse aqui é o atraso O realmente atraso é esse aqui, tá ligado? É o def, não é o delay não Não sei por que é isso Mas foda Deixa aqui mais ou menos Dessas paradinhas aqui Mix eu aumento um pouco E diminuo um pouco essa aqui, tá ligado? Pra não ficar tão feio Se liga, vocês vão ter um efeito legal já Viu, mano? Que tem um efeito foda, na moral Dá pra você usar assim no demo trap louco O reverb, mano Que é o principal que vem, ó Se eu vim aqui adicionar um reverb, ó É o lag real, tá ligado? Você abaixa um pouco o nível da sala, tá ligado? O tamanho da sala Que o reverb é como se você estivesse dentro de uma catedral, tá ligado? O dry você aumenta um pouco Você abaixa isso aqui, tá ligado? Um pouco Por que? Esse fundo você fez... Calma, eu ainda vou ensinar do zero Eu só tô mostrando as partes técnicas, tá ligado? Aqui, peraí Pre-delay eu coloco aqui no... Coloquei bem pouco, tá ligado? Olha lá Dá pra ficar foda, mano Mas esquece essa parte aqui de cima Vamos começar do zero Vamos tentar virar um new peep da vida, tá ligado? Vamos aqui Eu solhei só essa parte daqui Vou até apagar isso aqui, tá ligado? Vou deletar E assim, mano Isso aqui é a parte crua, tá ligado? Vou começar pela equalização, mano Equalização Vim aqui em equalizar Aumentando os hertz mais agudos A frequência média aumenta um pouquinho pra dar um destaque E abaixa um pouco a grave Pra não ficar tão, tão, tão difícil de escutar, tá ligado? Já temos a equalização A gente vai fazer o que? Vamos adicionar um efeito Começar com o compressor básico Compressor Primeiro que aparecer Você aumenta o release A gente já tem o compressor É bem básico mesmo Vamos adicionar um reverb Deixa isso aqui mesmo Largue real Largue real Deixa o dry level lá em cima Abaixa um pouco isso aqui E o tamanho da sala Você pode deixar bem básico Bem pouco, tá ligado? Esse early reflection aqui Eu não sei Mas eu sempre deixei ele aqui pelo 4 Que ficou legal o efeito Eu gostei E é isso, mano Mix Deixa eu ver isso aqui A gente pode aumentar um pouco mais isso aqui, mano 39 por aí E é, esse é o básico, mano Se você quiser mexer só em dry e witch aqui Pode mexer Mas a parte técnica aqui embaixo Fica bem melhor, tá ligado? Se você saber mexer nessas paradinhas aqui De baixo Que você não tem tanta Tanto detalhe sobre ele Mas se você ir fuçando Você acha um efeito bem legal Vamos ver como ele tá ficando, na moral Na moral, mano Tá ficando muito bom Pra um efeito de celular, tá ligado? Vamos aqui colocar tipo um Um eixo O eixo eu deixo aqui no primeiro Que aparece mesmo A gente vai abaixar o decay Bem pouco E aumentar um pouco o delay, tá ligado? O atraso você pode deixar um pouco por aqui Mix você aumenta E já temos outro efeito de delay bem foda Mano, tá muito bom Tá muita feia a estúdio pra essa por aqui Vamos tentar ver se a gente consegue colocar um tube, tá ligado? Um tub desse aqui É aquele efeito de Mano, esqueci como é que fala, mano É como se o grave tivesse distorcido Distorção aí, ó Foi mal, mano Quase estourei O negócio de vocês Deixa eu ver se fica Tá, mano Pelo que a gente vê O boost é o tanto que vai ficar o efeito Deixa eu deixar aqui Temos o boost Deixa o boost aqui O drive é tipo a punch, tá ligado? Vou parar com isso Vou acabar estragando o fundo de vocês Deixa aqui O tom é tipo Só a música não ficar tão perdida, tá ligado? Então deixa por aqui mesmo Vamos ver se sem, mano Vamos vir aqui e apertar assim, ó Vou deixar sem o efeito Agora, gente Vou deixar o efeito Só pra vocês verem a diferença Mano, tá bom pra caralho Então se você É só isso por enquanto, tá ligado, mano? Como a gente não tem um beat, a gente pode mixar Eu vou ensinar Só fazer o efeito da voz, tá ligado? O efeito do vocal E assim, mano Se você não sabe as configurações Volta no vídeo e dá aquele Tira um print, tá ligado? Vai tentando Volta o vídeo Vai no any track Vai tentando Se você quer fazer o ammo trap E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo E é nóis, cuzão E é isso, mano Se você gostou do vídeo Você quer deixar aquele like Se inscrever no canal Que isso ajuda, tipo, demais Na divulgação do canal, mano Na real mesmo Isso ajuda muito É... Me segue no Insta Se você quiser falar alguma coisa aí, mano Eu já falei pra você Mas vou falar de novo Pra você não esquecer Comenta o que você achou do vídeo Comenta alguma coisa Que você tá com dificuldade Que vai que dá uma ideia pra vídeo, tá ligado? Esse vídeo aqui foi por causa de vocês Que vão lá no meu Insta Eu tentei fazer alguma coisa Eu estudei primeiro Pra vocês vir Não foi lá É difícil de qualquer jeito E, mano Só vai lá Tenta falar comigo Tenta dar sua ideia Porque a vaca aparece aqui num vídeo Firmeza E é isso Mas pra esse tempo do vídeo E é nóis, galera Tchau